Esse aqui é o esporte aqui ao lado de calça, passado o futebol de Vazante, hoje aqui o presidente, né, está no comando aí desse grande time do Grêmio de Vazante, a equipe formada com jovens talentos de Vazante e está aqui hoje fazendo esse jogo de treino contra o Paracatu. É um prazer, né, estar voltando mais uma vez para o Paracatu. É, a gente foi vice-campeão em Vazante, a gente recebeu o convite para estar fazendo amistoso contra o Paracatu e a gente aceitou, montou uma equipe à altura, né, mas o pessoal estava parado, o time do Paracatu treinou até dois períodos, né, e eu acredito que foi o tempo, nosso time vai chegar e fazer de igual para igual, né. É o bom que você está no caminho certo, investindo no jogo de talento da molecada, né, e a molecada também, mesmo com o placar aí, fazendo bonito no jogo. É, a gente está perdendo aí de 4 a 0, né, mas o importante é que a gente vê, né, você, os jogadores hoje em Vazante bem vistos, né, o Matheus, o Vitinho, mais os outros aí, né. A nova safra do futebol de Vazante, né, cara. É, eu acho que hoje tem que mudar, né, hoje as pessoas, muitos jogadores que vão em Vazante hoje, é, acham que é fácil, né, a gente vê fora de campo, alguma coisa assim, mas quando chega em Vazante não consegue jogar. E os meninos estão indo muito bem, tanto que vão alguns outros para Copa Amapá, né, eu acho que a gente está indo bem, está no caminho certo, a gente está renovando, né, com a juventude de Vazante. Valeu, Carlos, parabéns e sucesso para sua equipe. Obrigado, cada um, obrigado. Obrigado.